E aí galera, bem-vindos de volta a mais Let's Play Super Metroid. No último episódio a gente parou nessa parte e... Ah, fio do controle enroscou no fio do fone e... Ah, isso que merda, meu irmão pegou... Ah, tá. Meu irmão pegou o controle bom de volta. Ou seja, vou ter que usar o controle ruim, que é um controle velho do Play 1 que tá caindo aos pedaços. Mas ele ainda funciona, então é o melhor que eu tenho. E ele faz um baita de um barulho também. Tenho que matar todos os bichinhos do quarto pra passar. Ah, não tem? Ah, beleza. Melhor ainda. Ah... Ai... O vagabundo morre. Não, o vagabundo morre. Falei. Uau. Não morreram. Como? Morre, me dá a Power Bomb. Ele olvida. É. Pra onde tem que ir agora? É pra cá, né? Au. Auê. Acabar. Não. Toma. Ah, ah. Ah, ah, ah. Tô precisando. Tô apanhando muito agora. Ah, tô tremendo, tô tremendo, tô tremendo. Ah, meu Deus, a lava tá subindo. Foge, 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 foge. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Samus. Samus, sobe. Essa bosta. Ah. Au. Acabando. Não. Se eu foder. Tira 50 de vida. Essa bosta. Acabando. Ah, o que eu não daria pra um Energy Tank agora? Ah, tô precisando. Ah, e ainda tem esses, vagabundo. Toma, toma, toma. Toma, toma. Me dá vida. Toma, 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 toma. Toma, toma. Olha, eles não congelam. Toma, 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 toma. Eles não congelam, eles explodem direto. Aqui, o que é isso? O que é isso? Diz que é uma coisinha de restaurar a vida, restaurar a vida, restaurar a vida. Não, save. Ah. Ah. Vida, 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 vida. Vida grande, por favor. Power Bomb. Olha, a gente tá quase cheio em Power Bomb. Masar. Ah, é Power Bomb. Azar. 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 O que é o...? Não. A gente não vai ficar com... Grapo Bomb. Ah. Esses? São os piratas dourados. Ai. Ai, Magaboom. O que... O que eles fazem aqui? Tu só pode acertar eles quando eles estão dourados. O que eles não estão fazendo Porque eles são uns Agabum Isso, quando eles estão dourados E é um saco às vezes Vai, fica aí dourado Viu? E se eles não estão dourados, eles vão simplesmente Refletir E mais Metac Knights Pô, ele ficou preso ali embaixo Isso foi engraçado Ah, vou ficar aqui Pegando vida desses bichos Não, vida, eu falei Conhece? Hum, vida Vida Isso Agora mais Eu não quero os primícios Hum Isso É, supermício Dá mais vida Ai, não, 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 não Vida Vida Isso Mais Ah, isso é chato Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai Quer saber? Esquece Só vamos Porque é agora É agora? Não é agora Daqui a pouquinho Nós vamos lutar Com a porta-olho E alguma coisa não acertou Vamos cortar o olho E agora O verdadeiro chefão Adivinha quem é Ridley E aí Passarinho Que é o pist? Ah, não tenho Serviço de permissão Nossa, eu tô errando Que nem um porco Tá bom Sério Acerta De vez em quando, Samus Ah, não Aí é sacanagem já Tô errando Porco Nossa Ridley Fica parado Ah, tom Tom Não Na lava Não É lava ou ácido Acho que é ácido Com a gravity switch Eu tô protegido Da lava Toma 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 É Já tá mudando de cor Tá mudando de cor Toma Não 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 Toma Você vagabundo Toma Tá bom Tem que tomar mais cuidado Porque eu tô perdendo Muita vida aqui Ah, tu não pode me pegar Não Isso Ai Tá Eu tô apanhando muito Tô tomando dano Desnecessário Isso Ah, toma Ai Toma Não Acabou Meu supermício Tá na hora De partir pro mício Tá na hora Ah Mamãe Lago Tem que tomar cuidado Mesmo Porque eu tô morrendo Você morre logo Isso Obrigado Não Cai na lava agora Ele morreu Ou Será que Não Eu usei um míssel Numa porta azul Oh Não O bichinho do mal Fugiu Não Ah Esquece Me dá tua vida Nenene 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 Ah Bem melhor Agora Ah Agora Que a gente matou Ridley Aí a gente só tem que voltar Sinta um medo Eu derrotei o seu mestre Ah não Isso é o nerfbound Ah deixa pra lá Isso é só nerfbound Ah Então tá Morre 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 Tu também Claro 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 Nathknight Suicidas Eu vou ignorar vocês Não tem que matar vocês Ignorados Isso doeu Doeu lá dentro Acabou Pula girando Samus Obrigado Ah Tu tá preso Tu tá preso Tu tá preso Tu tá preso Eu não Eu não tô preso Ai Boom Boom elt Tchau Tchau Tchau